Eu falei de cor na JJ, nas peças lindas, vivas. Agora eu vim na Design Gallery para continuar esse assunto. Cor, como a loja está colorida, né, João? Extremamente colorida, Renata. Primavera, claro, que remete a cores, a flores, a beleza realmente, cores alegres também. Então, amarelo, vermelho, lilás, azul turquesa, muitas cores aqui na Design Gallery. Não, e não é só isso, né? Não são só as cores. O que está me chamando também muito a atenção são as misturas de materiais, né? Que você consegue, e também a pegadinha que os materiais dão na gente. A gente olha, pensa que é cristal e não. É acrílico. É acrílico. Por exemplo, as cadeiras também transparentes, que estão lindas. Então, são designers italianos. Você falou que é policarbonato, né? Esse é policarbonato, extrema resistência, que é bacana. Então, são cadeiras lindíssimas, você vai encontrar. Essa é um show à parte, um prêmio de design. Os pés são em silicone, isso é interessante, a ponteira dos pés em silicone, então dá firmeza também. Para não deslizar. E elas são largas, com braço, com design, lindíssimas, tem muitas cores de cadeira. Vermelha é linda também. Vermelha é lindíssima. Eu tenho a fumê também, que é muito bonita. São muitas cores aqui na loja, começo de primavera. Eu falei que eles enganam a gente, quando a gente olha, pensa que é cristal e não é acrílico, mas cristal também, chegou muita coisa. Cristal, Renata, as grandes marcas. Você vai encontrar cristais alemães, cristais da Hungria, agora aqui na loja também. Claro, cristais da Boêmia, que é uma tradição, que nós já temos há muitos anos. Cristais japoneses, da Soga também. É uma promoção incrível na linha de cristais. Nós fizemos muitas linhas, muitos lançamentos, peças belíssimas. cristais da Boêmia, por exemplo, com cristal Osvarovski encravado. Você vai encontrar aqueles vasos mais sofisticados, mas com preços incríveis. Tem preço de vaso que é a parte de R$ 50,00. R$ 49,90. Então, mas são vasos de extrema sofisticação. Então, você vai encontrar aquele vaso que você fala, nossa, que vaso custa R$ 300,00. Não, se você conseguir colocar menos de R$ 50,00, você consegue ter um vaso lindíssimo. Além disso, copos, taças, taças, muitos modelos de taça que você vai encontrar. Até guardanapos também, tirando umas peças lindas. Inclusive, a gente começou no programa a falar dessa questão das cores, que está muito colorido e que eu vim falando na moda. Isso acontece muito na decoração. O puar novamente, as listas acompanhando o que a gente vê nas passarelas da moda. Acompanha realmente de ponta a ponta. Tanto é que a feira de casa é muito próxima da feira de imóveis, que é a feira de produtos para casa, de utensílios. Feira de imóveis, claro, em Milão. E muito próxima também das feiras de moda. Então, você vai encontrar uma conjunção. Milão é o polo, né? Da moda e do design, né? O mundo é Milão, sem dúvida nenhuma. E aí vão ter as variações de acordo com cada cultura, de cada lugar. Mas, realmente, hoje é uma tendência. Você vê que acompanha a mesma linha da moda. E você vê aqui a linha Navy, né? uma coisa barco, marinheiro, né? Que também é muito forte ainda em várias estações. O azul marinho, muito forte, em pratos, em muita coisa. O vermelho também, claro. As taças em marinho também, que nunca deixam de estar na moda. Isso é importante também. Então, você vai encontrar muitas peças, Renata. Tem muito lançamento. Aliás, a linha, quando você chega agora começo de primavera, é a linha que começa realmente a ressurgir. Então, é uma linha e começa a lançar muita coisa. A gente fica diferente também, né, Jô? Fica mais alegre. Fica, fica. Sem dúvida nenhuma. Parece que tudo funciona mais rápido, melhor e mais colorido também, né? Isso é bacana. Então, assim, se deixa a casa muito mais alegre. Então, você pode colocar, por exemplo, se deixar a casa muito bonita, muito elegante, linhas amarelas na cozinha. Da cadeira ao escorredor de pratos, passando por os utensílios, você pode ter toda a linha com os detalhes em amarelo. Cozinha neutra, branca ou na cor que você quiser, mas com os detalhes coloridos. Ou vermelho, por exemplo, ou lilás, ou turquesa, que nem falei. São as cores que estão, as quatro cores estão muito na moda. E claro que o preto não deixa de sair, o transparente sempre, aquelas que nunca saem de moda. Mas as três, as quatro cores estão muito bacanas. E é uma delícia, porque aí você entra aqui na Design Gallery e você já sente esse colorido, sente essa alegria, né? Então, você dá esse estímulo, ainda mais deixar a sua casa do jeitinho que você quer, do jeitinho dentro do seu estilo também. que isso também tem... Cada semana a gente mostra itens diferentes, de segmentos diferentes, mas aqui tem para todos os gostos, para vários estilos, né, João? Para vários estilos, isso é bacana também. A loja é uma galeria. A gente já, por isso que é Design Gallery, a gente sempre brinca com essa questão de galeria. É uma galeria, porque cada item tem um design, tem um motivo, tem uma forma diferente para cada tipo de gosto. É uma galeria, assim como uma galeria de quadros ou de obras de arte, tem para vários tipos de gosto, para vários tipos de estilo. Então, isso é interessante. E bolsos também. E bolsos também, claro. Então, você vai encontrar algumas linhas... Mas é uma questão que eu faço... Você sabe disso há muitos anos. Essa é a minha... Você briga pela qualidade e preço. É, eu acho assim, o design verdadeiro, puro, não é aquela coisa exótica para pessoas exóticas que têm muito dinheiro. Não é isso. O design verdadeiro é aquele que a gente tem realmente produtos de extrema qualidade, com design agradável, que você bate os olhos e fala, nossa, que beleza de peça. É atemporal. Qualquer época é bonita a peça. E você tem um preço realmente justo, viável. E, às vezes, até extremamente baixo, até mais do que deveria, mas com preços, assim, incríveis e muito lançamento, muita cor. E eu adoro. Por isso que eu volto sempre aqui para mostrar, para dar essa opção para vocês. E nós estamos aqui na Design Gallery da Marechal Dodoro com esse mundo de estacionamento para a gente, no coração do Gonzaga, mas tem a Design Gallery da Zivê de Sodré também com o estacionamento na porta, que hoje é muito importante aqui em Santos. Agora, no próximo bloco, falando de moda ainda. Um programa todo de moda. Eu gosto, as pessoas pedem isso. No próximo bloco, vou até a Paula Dias mostrar acessórios que também, assim como a decoração, caminha junto aí com essa coisa fashionista de sempre. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri